O que vem, bebê? O que vem, bebê? É o dia que chega em casa e dá joque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai sacou garraba na garraba, toma A galera de casa arrasta o sofá, tá ligado? Quebra! Boca, 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 ôi! Boca, conversa, boca, boca, e na garraba, toma Boca, 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 boa, coloca pra pressão Acelerou bebê, acelerou, ah! Boca, boca, boa,�를 Boca, boca, volta, volta que ferro Tola, volta, 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 joa Boca, boa,ograma Na cima, vambora Bota, 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 acelerou, filha, quebra Bota, 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 com pressão Bota, bota, quebra Desde já, boa noite pra geral que tá em casa nos assistindo Quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês E vamos do sucesso Tá tocando um tal de pá, parará, 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 pá, parará Eu sou o comandante, chegou, filha Já tá começando, já tá começando Paredão já tá ligado e a novinha tá dançando Já tá começando, já tá começando Paredão já tá ligado e a novinha Já tá começando, já tá começando Paredão já tá ligado e a novinha tá dançando Já tá começando, já tá começando Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá tocando um tal de pá Já tá começando, já tá começando O paredão já tá ligado e a novinha toda Já tá começando, já tá começando Rasta o sofá de casa, novinha Já tá começando, já tá começando O paredão já tá ligado e a novinha tá dançando Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá tocando um tal de pá O que vem, bebê? Tá tocando um tal de pá Tá tocando um tal de pá Quem gostou grita eu, grita eu, grita eu Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora amor, vai começar Levanta a perninha Levanta a perninha Mão no joelho, que canto, que canto, que canto É assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Mão no joelho, que canto, que canto, que canto É assim que ela faz Faz o aquecimento assim, novinha A gente tá cheio de hit Que que tem lançar mais um Isso é uma Isso é uma Agramatória do poder da sangue Isso é uma Vai dançar uma de novela A gente tá cheio de pipoco Que que tem lançar mais um Isso é uma Agramatória do poder da sangue Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora amor, vai começar Levanta a perninha Levanta a perninha Mão no joelho, que canto, que canto, que canto É assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Mão no joelho, que canto, que canto, que canto É assim que ela faz Faz o aquecimento gostosa A gente tá cheio de pipoco Que que tem lançar mais um Isso é uma Agramatória do poder da sangue Tá quente, tá quente, tá quente, não Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, bem Isso é Agramatória do poder da sangue A gente tá cheio de hit Que que tem lançar mais um Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, bom Isso é uma grana quebra Isso é uma grana quebra O poder da sangue Isso é uma grana, olha o poder da sangue É pipoco É original, tá ligado? O seu comandante chegou, filho, ó! Pastor Estevam, tamo junto, aquele abraço. Rapaziada que tá em casa, aquele abraço. Ô mulher, eu te faço uma pergunta, ô gostosa, eu te faço uma pergunta, você não responde com a boca, você me responde com a bunda. Ô mulher, eu te faço uma pergunta, ô gostosa, eu te faço uma pergunta, você não responde com a boca, você me responde com a bunda. É com emoção? É com emoção? Sente o sabor do refrão? Sente o sabor do refrão? É com emoção, é com emoção, é sem emoção Sente o sabor do refrão, ou sente o sabor A galera que tá em casa joga a mãozinha pra cima, vem comigo Joga, 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 joga Joga, joga, joga Jogadinho tá no chão, jogadinho, jogadinho Jogadinho tá no chão, acelera, acelera, quebra Jogadinho tá no chão, jogadinho, jogadinho Jogadinho tá no chão, jogadinho, jogadinho Jogadinho tá no chão, jogadinho, que vem comigo O moleque faça terror, o moleque faça terror Você não responde com a boca, você me responde com a boca É com emoção, é com emoção Sente o sabor do refrão, sente o sabor do refrão É com emoção, é com emoção, é sem emoção Sente o sabor, ou sente o sabor Jogadinho tá no chão, jogadinho, 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 Joga a punta no chão, acelerando o avião, ai, quebra! Joga a punta no chão, joga a dor, 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 yeah! Vamos falar um pouquinho pro pessoal, cadê meu celular, tá aí? Desde já, muito obrigado, gente, a todos os telespectadores que estão aqui hoje presentes, agradecer a todo o apoio aí, o rapaziada que está dando força pra gente. Teve alguns imprevistos, mas normal, vamos pra cima, o que importa é a gente fazer um trabalho aqui bacana. Agradecer aqui a todos os telespectadores. Oi! Vamos ver quantas pessoas estão visualizando a gente aqui, peraí. Vai mexendo aqui, pra nós, vamos dar a linha aqui na pipa. Gente, muito obrigado a todos os telespectadores. Meu muito obrigado, agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer a presença de minha família que está nos assistindo aí. Acredito que a família de cada um está feliz, estamos aqui trabalhando. Olha aqui, ó. Alain Araújo, essa é top, estamos juntos. Luzimar, aquele abraço. Minha tia da augista, diretamente do Goiás. Vamos lá, já tem 34 pessoas aqui, velho. Estamos subindo. Vamos pra cima. Gente, curte, compartilha, beleza? E vamos meter dedo aqui, que é tudo nosso. É original, o seu comandante chegou, filho. Se é pra estourar, eu trouxe uma granada. Tá preparada, vem jogando essa gava, se é pra estourar. Eu trouxe uma granada, tá preparada. A galera de casa vem comigo assim, ó. Desceção, explosão do verão. Ela joga a cabeça ontem. E ela joga fazendo estrago. Me gostou de jogar nesse futebol. Vapo, vapo, vapo. Vapo, 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 vapo. Vem jogando esse rabo, vapo, 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 vapo. Se é pra estourar, eu trouxe uma granada. Vem jogando essa rava, eu trouxe uma granada Vem jogando essa rava, sensação de coxão do verão Ela joga com o seu sinto fata Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela joga fazendo o estaco Me gostou de jogar nesse papo, 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 papo Vem jogando esse papo, 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 papo Vem jogando esse papo, 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 papo Vem jogando esse rapo, 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 rapo Vem jogando esse rapo, rapo, rapo Só pra esperar Quem gostou, joga a mão em cima e bate palma aí que a gente gosta A torcida do Flamengo Preste atenção, meu povão, que vai começar a cobradeira Preste atenção, meu povão, que vai começar a cobradeira Um, dois, três, diz Deixa bater, deixa bater, deixa bater Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Um, dois, três, diz Preste atenção, meu povão, que vai começar a cobradeira Preste atenção, meu povão, que vai começar a cobradeira A rapaziada que vem em casa, tira o pé do chão Deixa bater que tá gostosinho Um, dois, três, diz Sobre o chão, badeira E tá gostosinho Um, dois, três, diz Um, dois, três, diz Tem agora, tá gostosinho Pego a vaço beans Pega a cobradeira Vai na cobradeira Vai na cobradeira Vai pra logo Certo Enfermete Que é brasileira Que é brasileira Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A favela é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver Chegou O nome da porra O nome da porra Foda O nome da porra Chegou O nome da porra Fora O nome da porra Foda O nome da porra Foda Foda O nome da porra Foda Foda O que vem? Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz A favela é comigo, carnaval é comigo Se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo, é sim, é sim A torcida do Flamengo, eu quero ouvir Chegou O dono da porra toda, toda O dono da porra toda, toda O dono da porra chegou O dono da porra toda, toda O dono da porra toda, toda O dono da porra toda, toda O dono da porra toda, chegou O dono da porra toda chegou O dono da porra toda Versão Brasileira, Rafa Souza O comandante chegou, filha E que vem, bebê Eu tô de violina, só que é brava Não aguenta nem ver que o seu corpo esguenta Rafa Souza batendo na bola E eu passeando em câmera lenta Parar de olhar novinha, abre a porta e entra Se tu gostou, não vem a perto E senta lá, senta lá, senta lá Pega a excelência E senta lá, senta lá Gostei, gostei E senta lá, senta lá, senta lá E senta lá, senta lá Só vale se desirar até o chão Choca a minha sorra no chão Choca a sua porra no chão E senta lá, senta lá, senta lá Senta lá, senta lá, senta lá Gostei, gostei Senta lá, senta lá O do comandante Eu vou de violina, a sua comandada Não aguenta nem ver que o seu corpo esguenta Rafa Souza batendo na bola E eu passeando em câmera lenta Parar de olhar novinha, abre a porta Se tu gostou, novinha, abre a porta Certa lá, senta lá, senta lá Senta lá, senta lá Senta lá, senta lá, senta lá Gostei, gostei E senta lá, senta lá Senta lá, senta lá, senta lá Que é isso, delícia Senta lá, senta lá Senta lá Senta lá, senta lá Yeah Agradecer a rapaziada de casa que tá marcando presença Todo mundo que tá aí Rapaziada, vamos só dar uma ajeitadinha Ver aqui nesse fone, tá? Chegou, chegou Agora tem que regular agora, tudo bem Fica atestando Fica atestando Tá, 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 agora melhorou demais Melhorou demais agora Oi, som Ah Mais baixo um pouquinho Oi, som Ah Oi Obrigado pra geral que tá marcando presença Todos os telespectadores, rapaziada Curte e compartilha Vamos pra cima lá Ação brasileira O comandante Fique bem, bebê E aí, mavinha, vamo aqui Chega aí Que eu vou te mostrar Eu não vou só limpo E aí, menina, vamo aqui Chega aí Que eu vou te mostrar O sol é o Marcelo E joga essa raba pra mim, vá Vai jogando bem Vai jogando bem Joga essa raba pra mim, vá Joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim Vai jogando bem Vai jogando bem Joga essa raba pra mim Joga por cima de mim E joga essa raba pra mim E joga por cima de mim Ah, senhor! Cara, eu não vinha lá, mas eu cheguei Que eu vou te mostrar O novo solim E aí, novinha, vamos aqui chegar E eu vou te mostrar O solim, espeluzinho Rapaziada que tá em casa Vira, 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 vá Quero ver o geral, hein? Joga essa raba pra mim Vira, 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 vir Joga por cima de mim, joga essa raba pra mim E aí, novinha palma que chega Que eu vou te mostrar o novo solinho E aí, novinha palma que chega Que eu vou te mostrar o solinho do Marcelinho Joga essa raba pra mim, vai! Joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim Joga por cima de mim, joga essa raba pra mim, vai! Joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim Respeita o pai Vamos assim, ó Eu não quero agonia, mas se mutaria, tô chegando sem calor O pai chegou, o pai chegou E a minha pista se joga O camarote se joga E a minha galera se joga Não é carnaval, mas tô no clima da pipoca E o pai mandou Só porta no chão, ó Todo mundo porta no chão, ó Todo mundo desce 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 Semana foi puxada Tá ligado, eu te digo Patrão já estressou Já liberou Eu não quero agonia, mas se mutaria, tô chegando sem calor O pai chegou 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 O camarote se joga E a minha galera se joga Não é carnaval, mas tô no clima da pipoca E o pai mandou Só porta desce Todo mundo 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 desce Eu não quero agonia, mas se mutaria, tô chegando sem calor O pai chegou 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 O respeito ao pai Me dá o meu celular Pra eu vir comunicar com o pessoal Saulo Araújo Tá Mostrar o Diego Batera Abraço pro Diego Batera Dinho Prata Banda com músico bem alto nível Tamo junto, meu parceiro Doutora Carolina Parrião Parabéns Semana da Juventude Obrigado Alain Araújo Tu é barril, Pivete Tamo junto Obrigado, mano 43 pessoas online aí Show de bola O Edna Rodrigues, minha irmã Joga pra cima Arroba Rafa Balbina Ribeiro da Silva Joga pra cima É tudo nosso Rapaz aqui em cima Tá calor, velho Meu Deus Leandro Multimarcas Marcando presença Obrigado, meu companheiro Parceria do Rafa Agradecer a todos os patrocinadores aí do Rafa Souza Odonto Company Meu parceiro Gil Meu parceiro Estilos Cabelo Sempre marcando presença com a gente Leandro Multimarcas Veste Rafa Souza Tudo nosso Meu parceiro Estevam Músico Batera estourada aqui da cidade de Porto Nacional Marcando presença Agradecer aqui a Laura Bueno Dançarina do Barões Marcando presença Tainara Minha querida ali Cabeleireira Mila Aquele abraço Rapaziada ali do Resenha Good Marcando presença Tamo junto Agradecer aqui a toda a organização do evento Estão de parabéns Pode falar nome não, né? Mas show de bola Parabéns à Secretaria da Juventude Pelo evento Parabéns para toda a minha banda Valeu, gente Nós esforçamos bastante Para estar realizando aqui esse evento Para vocês Douglas Mix Estourador Vamos para cima, vá Vem que vem, bebê Te telefonei Depois da meia-noite Mensagem mandei Tu não resbateu Mas eu que tava marcado Vem que vem, bebê Encontrei com a sua filha Na frente da sua casa Quando fui ver Fiz ela de duplê Tá se achando Porque me deu vál Só que eu tô no tchaco, tchaco Com a minha galera no carro Só que eu tô no tchaco, tchaco Com a minha galera no carro Tá se achando, bebê, assim, ó Tá se achando Porque me deu vál Só que eu tô no... Oi Com a minha galera no carro E só que eu tô no tchaco, tchaco Com a minha galera no carro Vem que vem, bebê Te telefonei Depois da meia-noite Mensagem mandei Tu não resbateu Achou que tava marcado Vem pra cá desesperado Encontrei com a sua filha Encontrei com a sua filha Na frente da sua casa Quando fui ver Quando fui ver Fiz ela de duplê Tá se achando Porque me deu vál Só que eu tô no tchaco, tchaco Com a minha galera no carro Com a minha galera no carro E quem gostou E quem gostou faz barulho Nunca foi num tal de paredão Quem te disse que a sua filha saiu pra de casa pra ir trabalhar Chamou as amigas Chamou as amigas pra poder rezar Ela tá te ganhando, tia Ela tá no paredão Jogando a rabeta no chão Jogando a rabeta no chão Ela tá te ganhando, tia Ela tá no paredão Jogando a rabeta no gol Jogando a rabeta no chão 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 Vem que vem Quem falou que a sua filha Nunca foi num tal de paredão Quem falou que a sua filha Foi pra faculdade e curtiu o alão Quem falou que a sua filha Foi de casa pra ir trabalhar Chamou as amigas pra poder rezar Ela tá te ganhando, tia Ela tá no paredão Jogando a rabeta no gol Jogando a rabeta no chão 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 Ó, senhor Ela tá te ganhando, tia Ela tá no paredão Jogando a rabeta no... Jogando a rabeta no chão Ela tá te cantando, tia Jogando a rabeta no chão Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação Eu só quero chegar aqui no vila pra ver água sozinha Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação O que eu quero chegar aqui em Porto Pra ver a novinha em Pina, rabetão Em Pina, em Pina, em Pina Ah, bunda no paredão 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 É agora, é agora Bunda no paredão Vem que vem, bebê Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação O que eu quero chegar aqui em Porto Pra ver água sozinha em Pina, rabetão Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação O que eu quero chegar aqui no vila Pra ver água sozinha em Pina, rabetão Eu quero ver geral de casa em Pina, na bundinha assim, ó Em Pina, em Pina, em Pina Na minha contagem É pra jogar pra cima, tá ligado? Juntam no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão E agora, é agora Bunda no paredão No paredão, bunda no paredão Bunda no paredão, bunda no paredão Ah, bunda no paredão Quem gostou grita eu, grita eu, grita eu E o que está acontecendo com você, está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes, a gente briga quase toda hora Alô, Valterson, tamo junto, aquele abraço Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia Descia, panada, boladinha, dia Você subia, descia, subia Descia, panada, agora, 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 sobe Sobe, menina Panada, boladinha, mamãe Você subia, descia Panada, boladinha, tudo bem O que está acontecendo com você, está tão diferente Seu beijo não é mais, a gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia Vem pra mim, vem pra mim Você subia, subia ular por aquilo Agora sobe, agora sobe Agora sobe Ou sobe, menina Panada, boladinha, mamãe você subia, subia Panada, boladinha Você subia, descia, subia, descia Dona minha boladinha, dinha, dinha, dinha Você subia, descia, subia, descia Dona minha boladinha, dinha, dinha Você subia Seu comandante chegou, filha Alô, Fortuny Produções Enche o copo dela, deixa ela em bebê-la Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Já que não comprou, eu tô logo bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem greio Tem blogueirinha, sou querida Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Enche o copo e deixa a virita bater pra ter Pra ela descer, pra ela descer, pra ela descer Enche o copo e vem pra ter Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Vem que vem, bebê Se tem xandor Se tem tequila Se tem xandor Se tem tequila Vai virar, virando, vira, vira Virando, vai no vira Virando Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do Rafata aqui, pra lá descer, descer Pra lá descer, descer, pra lá descer, descer Enche o copo dela, deixa ela envergonhar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com dois, pintou logo o boqueiro Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio Tem bobeirinha, solteira, olhadinha dela Hoje ela pede a linha, solteira, hoje ela pede Vê o parceiro Samuel, aquele abraço Hoje ela pede a linha, solteira, hoje ela pede a linha, solteira, hoje ela pede a linha, solteira, hoje ela pede a linha, solteira Enche o copo e deixa a vida bater pra quê? Pra lá descer É mais uma do Rafata aqui, pra lá descer, descer, pra lá descer, descer Pra lá descer Vem que vem, bebê Se tem xandor Se tem tequila Se tem xandor Se tem tequila Vai no vira, virando, vira, vira, vira Virando, vai no vira, virando É mais uma do Rafata aqui, pra lá descer, descer, pra lá descer, é mais uma do Rafata aqui, pra lá descer, descer E é mais uma do Rafata aqui, pra lá descer, pra lá descer, descer, pra lá descer Enche o copo e deixa a vida bater Respeita essa banda, papai Mandar um abraço pra Daniel, que tá nos assistindo Meu parceiro Daniel Tá jogando aonde ele? Jogando em São Paulo, aquele abraço Foi parceiro meu no Paraná Aquele abraço, meu parceiro, muito obrigado Por tá nos prestigiando Rapaz, toca Calorão, hein E essa música Vai pra todas As mulheres solteiras De Porto Nacional E vai pras casadas também Alô, meu parceiro Marcão Pampit Suplementos Academia Atlética, meu parceiro Rodrigo Tamo junto Tanha do Pará Paulo Agro Sempre marcando presença E ajudando A banda Rafa Souza O Comandante É original, tá ligado? Vai pra cima Vamos É o Rodriguinho E o Comandante Quando você vai embora Minha vida chora Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito prisão Se joga no caminho Não para Hoje eu vou te conquistar Fazer você Vicar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe recorar Fazer qualquer Se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe recorar Fazer qualquer Se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar É o Rodriguinho Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se joga, nega E não para Só vou te conquistar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente chamava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem A torcida do Flamengo Tira o pé do chão Comigo Então Gatinha Só você Sabe recorar Fazer qualquer Se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe recorar Fazer qualquer Se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar É o comandante, tá ligado? É o original Vem, meu coração Vem, meu coração Só encontro você Imagine a gente aqui fazendo amor Uma cama Uma cama e um pôr do sol Pensa aí Pra ficar perfeita Acende um cavão I love Meia, meia Aquele narguil É que sua essência Já me dominou Seu cheiro já se tornou Pedacinho de mim A gente nem vai precisar De cobertor Garanto que você Nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desligar seu corpo Fazer gostosinho Vem, desligar me caixa Vem, se mar de mim Se mar de mim Se mar de mim Vem, gostosinho É o comandante Buas da manhã Posso te ordenar Tô fazendo aquele fumacê Mil lembranças vai Mil lembranças vem Em toda a só encontro você Imagine a gente aqui fazendo amor Uma cama e um fogo Só pensa aí Pra ficar perfeita Acende um cavão I love Meia, meia Aquele narguil É que sua essência Já me dominou Seu cheiro já se tornou Pedacinho de mim A gente nem vai precisar De cobertor Garanto que você Nem vai querer dormir Então senta aqui Vem, desligar seu corpo Fazer gostosinho Vem, desligar me caixa Vem, se mar de mim Se mar de mim Vem, gostosinho Então senta aqui Vem, desligar seu corpo Fazer gostosinho Vem, desligar me caixa Vem, se mar de mim Se mar de mim Vem, gostosinho É o comandante Falando de amor Rapaziada de casa Que tá gostando Só bate palma Que a gente gosta Parabéns pra minha banda Show de bola Vem que vem, bebê Vem, do Maria Vem, nasce Vem, praада Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que se peidou assim de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso Vem puxar a vida de solteira comigo no seu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena namorar o pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz Hoje eu fui capaz, mas mexe um pouco E adeus, pai, cai, olha o truco Vem ficar comigo, soco no boleto E é proibido, joga pra cima com bola, vai Desce, 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 desce com a pressão Senta, 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 vai, pra quando vai na vida Fica aqui, é proibido Troca no boleto, joga pra ele que hoje tu é capaz Desce, 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 desce com a pressão Senta, senta, vai, pra quando vai na vida Fica aqui, é proibido Troca no... Joga pra cima, minha banda, vai lá Se teu ex não te quis, tem que terá Quando foi que se pegasse e devolver E cada um tempo, te compro a luz Vem puxar a vida de solteira comigo Hoje eu não quero me meter na rolação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais De cheiro e duvidado, tanto é capaz Você junta o balde, mas não é te louco É te advar, caiola ou trocou Vem ficar comigo só por um momento E é proibido Tô sentando o hino para negona Desce, 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 desce com a pressão Senta, 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 vai, pra quando vai na vida Fica dividido é proibido Troca meu conforto e ela Vem curtir a vida Desce, 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 desce Senta, senta, senta Vai travando a novia Fica vivo, junto é proibido Troca meu computador Quebra Uh, não, não Uh, não, não Uh, não, não Tererere Tererere Quem gostou, bote de palma e dá um gritinho aí Quero agradecer aqui, rapaziada De Silvanópolis Distribuidora da Dausa Família nossa em peso de Silvanópolis Show de bola, obrigado pela presença Galera de Ponte Alta Meus parceiros cabeleireiros Moab, Rufo Aquele abraço, rapaziada de palmas que representa Pessoal da faculdade, da Ubra Meus companheiros de serviço, academia atleta Ó, Donto Company Trabalhando o sorriso dos artistas de Porto Nacional Joga pra cima que é tudo nosso O bravo tem nome, tá ligado, filho? Preste atenção no que eu vou te falar Você vai aprender a aprender a sentar Preste atenção no que eu vou te falar Você vai aprender a aprender a sentar Relaxa, devagar Relaxa, devagar Relaxa, devagar Relaxa, devagar Agora para na posição Para na posição Toma, que toma, 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 toma Toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, toma, toma Tema de calma, calma Meu parceiro Gil, eu tô com a companhia, tamo junto Presta atenção no que eu vou te falar Você vai aprender a pendurar sentado Presta atenção no que eu vou... É agora, agora, agora Relaxa Relaxa Devagar Relaxa Devagar Relaxa Devagar Agora para na posição Para na posição Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É agora, agora, já Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Relaxa Tamo junto Rapaziada Manda um abraço para Maria Daildes, minha mãe Minha mamãe, meu filho Enzo Gabriel Aquele abraço Minha querida, linda, maravilhosa Flávia Obrigado por estar ajudando a gente sempre Meu parceiro Augusto está aqui representando Diretamente de Paraíso Aquele abraço, meu querido, Fortuny Produções Vamos para cima, vá É mais um do Comandante Filha Eita, clima Só as bravas de shortinha, bateteira, dando de rajada É o Comandante, rabeta que não para Sem agonia Sem agonia, bebê Sem agonia Agora na posição E come, 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 come De rajadão no paredão Vai, toma, 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 toma De rajadão no paredão Vai, toma, 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 toma Acelera no avião De rajadão no paredão Acelera gostosa Eu tô mandando pra você E se embora pra cima De rajadão no paredão Vai, toma, toma, toma Viola de rajadão no paredão De banhãozinho e espirro na viola O que vem, bebê? E reflete mão Só as minhas travas De short da baqueteira Dando de rajada É o cama, toma de gaveta Quem não para sem agonia Sem agonia, bebê? É sem agonia Parar na posição O homem, o homem, o homem, o homem De rajadão no paredão Vai, toma, 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 toma Toma, toma, toma De rajadão no paredão Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma De rajadão no paredão De rajadão no paredão Quem gostou grita eu, grita eu, grita eu Vambora Vambora Você tá querendo, sei lá, não é? É agora, é agora, é agora Tu vai acordar Tu vai acordar Tu vai acordar Tu vai acordar Gita 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 Vou calma de juladinho E clica Da Gita E Toma Gita Gita Ficatu Tu não vai citar Tu vai acordar Tu vai acordar Tu não vai acordar Já é verão, amanhã o coração e a galera já tá se pegando Só dias e paredão, as aviões e salvas já tá sentando Já é verão, amanhã o coração e a galera já tá se pegando Ah, eu tô vendo e você tá querendo, sei lá né Imagina eu ir vencer na praia daquele jeito, ó malviar E você tá sentado, 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 sentado Fica, 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 quebra de ladinho Fica, 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 fica Fica, 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 quebra de ladinho Fica, 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 tu não vai sentar Tu não vai sentar, tu vai sentar, tu não vai sentar Fica, 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 pra cima Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, fica, fica Amanhã o coração e a galera já tá se pegando Só dias e paredão, as aviões e salvas já tá sentando Já é verão, amanhã o coração e a galera já tá se pegando Ah, eu tô vendo e você tá querendo, sei lá né Ah, eu tô vendo e você tá querendo 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 e Então se eu quiser Tentar, tentar Eu quero uma tiradinha Tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Então quica Gente, desde já quero agradecer A todos vocês que compartilharam Que estavam presentes aqui na nossa live Certo Estamos finalizando aqui nossa live Muito grato Iremos realizar mais duas músicas aqui E finalizar Obrigado de coração Sigam lá Arroba Rafa Souza Oficial Solo Me sigam Certo Todas as novidades eu estarei postando no Instagram Certo Agradecer toda a banda que está aqui presente Muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês Meu parceiro Rodriguinho vai estar viajando né pai Terça-feira para São Paulo Iremos sentir bastante sua falta Pouco tempo que nós passamos juntos Mas o cara é barril dobrado Gente fina demais Músculo de excelência Tem que buscar com mais qualidade mesmo E estamos aí gente No projeto Graças a Deus Parabéns para todos vocês Parabéns também para você telespectador Que teve paciência e colaborou até no momento Vamos para cima gente Muito obrigado galera Vamos que vamos A senhora Tá tocando um tal de Pa-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para Porque essa dança com a gente é tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá tocando um tal de... Já tá começando, já tá começando o paredão Já tá ligando, já tá começando Já tá começando o paredão, já tá ligando e a galera tá dançando Já tá começando, já tá começando O paredão já tá ligando e a maldinha tá dançando Já tá começando, já tá começando Assino o avião Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá tocando um tal de... 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 Tá tocando um tal... Tá tocando um tal de... Tá tocando um tal... Tá tocando um tal de... 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 Tá tocando um tal... Tá tocando um tal...